Se tem uma coisa que eu sou conhecida, é por fazer placas de circuito impresso muito Aesthetics. No vídeo de hoje eu compilei uma série de acabamentos que eu já utilizei nos meus projetos e eu vou compartilhar como que eu fiz esses acabamentos. Para entender como executar esses acabamentos com eficiência, é muito importante que você tenha assistido as nossas duas aulas anteriores, a aula sobre polígonos e a aula sobre camadas. Porque no vídeo de hoje eu vou pegar esses conhecimentos e te mostrar como que eu apliquei eles nas minhas placas para executar determinados efeitos. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai transformar os seus projetos e trazer aquela carinha mais Aesthetics que todos nós gostamos. Para desenvolver outros meus projetos de PCB, eu sempre dou preferência para utilizar o Outium Designer, porque ele é uma ferramenta muito completa, tem vários recursos dentro do Outium Designer que fazem com que o desenvolvimento dos meus projetos fique mais integrado e eficiente. O Outium está conectado a uma outra ferramenta chamada Outium 365, que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Outium Designer. Com ele eu consigo gerenciar as bibliotecas, consigo versionar os meus projetos e com facilidade eu consigo criar uma equipe de trabalho aqui dentro do Outium Designer. Tem uma outra ferramenta que eu uso bastante também, que também já está integrada ao Outium Designer, que é a Octopart, que ela oferece um inventário super completo com informações de preço, estoque e fornecedores. Com a Octopart é possível ter acesso a uma ampla biblioteca de componentes eletrônicos, turbinar ainda mais os meus desenvolvimentos e ter acesso a informações desses componentes. É só clicar no link aqui na descrição desse vídeo, testar o Outium Designer, que eu tenho certeza que você vai amar conhecer essa ferramenta. Para a construção do acabamento com os pads expostos, com o cobre exposto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que existe uma camada de cobre no plano da placa que a gente quer demonstrar. Então, eu vou começar fazendo aqui uma área que eu vou colocar na camada do top e essa área é uma área que vai ficar por debaixo da tinta da placa de circuito impresso, mas de fato vai ter um quadrado de cobre ali na minha placa. E agora, o que eu preciso fazer é escolher o acabamento que vai remover a tinta. Então, eu fiz essa linha simples e agora a gente vai vir nas propriedades dela e eu vou deixar ela na camada top solder. Como nós vimos no vídeo anterior sobre camadas da placa de circuito impresso, essa camada top solder, ela faz com que a tinta da placa de circuito impresso não apareça exatamente nessa parte. Então, nesse caso aqui, ela está expondo o que tem debaixo da tinta, que como construímos ali um plano, um quadrado com cobre, ele ficou exposto ali nessa área. E ficou assim no projeto do brinco que vocês já viram ali pronto. Olha só que legal. Nós temos aqui um plano de terra em toda a placa e os desenhos, eles são feitos nessa camada chamada top solder. Então, foi assim que ficou. Se você quisesse fazer esse mesmo acabamento no bottom, é só usar o bottom solder. E esse é o acabamento aplicado na placa de circuito impresso e fabricada. Na hora da fabricação, eu selecionei para que fosse estranhado os pads, então, por isso que ele ficou com esse acabamento prateado. E ficou exatamente como eu queria para esse projeto. Olha que bonito. Os detalhes aqui na parte central da flor, as laterais, tudo ficou bem legal mesmo. É um acabamento bem diferenciado. Esse aqui é um outro projeto que eu utilizei esse mesmo acabamento e nesse aqui eu decidi fazer toda a estética da placa de circuito impresso com esse acabamento. Destacou muito em cima do vermelho e esse aqui é o meu design natalino favorito que eu já fiz. Nesse projeto aqui, a gente usou dois acabamentos diferentes na camada do solder. Aqui nas estrelas, eu utilizei o acabamento que a gente viu anteriormente. Eu deixei exposto o cobre, mas eu removi a tinta. E eu apliquei esse acabamento em todas as estrelinhas aqui em volta da placa de circuito. Agora, aqui no centro, eu usei a camada solder de uma maneira um pouquinho diferente. Eu usei ela para deixar a placa exposta apenas na fibra de vidro. Para isso, eu comecei removendo o top e o bottom. Então, eu utilizei esse acabamento aqui chamado Polygon Cutout no meu desenho. Tanto no meu top quanto no bottom. Em seguida, eu vim com a camada de solder. Então, eu utilizei o top solder. E em seguida, eu também utilizei o bottom solder. Exatamente nessa mesma área da placa de circuito. O desafio foi colocar todas essas figuras alinhadas uma em cima da outra. Então, pensando sobre cada uma das camadas, eu removi uma área do cobre no top, eu removi a área do cobre no bottom, eu removi a tinta do top e removi a tinta do bottom. E foi assim que ficou aplicado na placa. Olha só que legal como fica exposta a fibra de vidro aqui nessa parte central. A fibra, ela tem esse tom meio amarelado. E quando você faz uma placa um pouquinho mais fina, você consegue, inclusive, passar a luz que está no verso da placa para frente da placa. Que foi isso que eu fiz aqui com esses LEDs. Esse design, ele foi proposital para fazer exatamente esse efeito. Vou botar uma bateria aqui para vocês verem como é que fica. Olha só que legal. Esses daqui são os LEDs no bottom. E aqui são os LEDs no top. Eles estão piscando aqui desse jeito, mas não é nenhum circuito especial que eu fiz para parecer que está piscando a árvore de Natal, não, tá? Isso aqui é um mau contato que está dando nessa placa. Agora, olha só esse acabamento que é diferente que eu fiz nessa placa aqui. Está dando para ver que as trilhas da placa de circuito impresso eu consigo enxergar por debaixo da tinta. Eu usei essa ideia para conseguir fazer algumas escritas, colocar assinatura e fazer alguns desenhos e indicações na placa. Para fazer assinaturas ou até marcar o nome do projeto, esse é um dos meus efeitos favoritos, sem dúvida. Você começa fazendo a marcação do texto ou do desenho de uma maneira normal. Se fosse a sua assinatura também, você poderia trazer um desenho de maneira externa aqui. Depois que o desenho estiver marcado, normalmente ele já vai vir por padrão aqui na camada top paste ou bottom paste. Então a ideia é trocar para uma camada layer, no top layer ou bottom layer. O que está acontecendo aqui é que você está marcando ou desenhando em cobre embaixo da tinta. Então olha só que legal que fica. Ficou um efeito muito bonito. Eu já usei em alguns projetos e eu realmente gosto bastante desse efeito. Se você já tiver um plano de terra no top ou no bottom da sua placa e for tentar fazer esse efeito, ele não vai aparecer. Então o que você vai precisar fazer é um recorte nesse polígono. Na aula de polígonos aqui do Altium Designer eu já mostrei para vocês como manipular os polígonos, como fazer recorte. Então a ideia é fazer um recorte nesse polígono e colocar a sua escrita na camada top ali nessa área que foi protegida. Porque assim você consegue construir uma área que vai ficar sem cobre embaixo e você vai desenhar de cobre a escrita que você quer marcar. E daí acaba gerando esse efeito aqui. Os dois efeitos são super legais, eu gosto muito de usar e quando tem essa marcação desse quadrado no plano, eu acho que fica bem destacado o que você quer escrever ali dentro. Então quando você olha para as camadas que a gente viu na nossa aula anterior, sempre pense como que você consegue manipular elas para trazer um efeito diferente na sua placa. Agora é sua vez de botar a mão na massa, colocar esses efeitos em prática e me mandar fotos. Você pode me mandar tanto pelo Instagram quanto no nosso grupo do Discord. Eu vou amar ver os projetos que você está desenvolvendo e ver como você está usando esses conhecimentos aqui. Se você gosta de desenvolvimento de projetos, quer acompanhar o desenvolvimento dos meus projetos, gosta de eletrônica, gosta de robótica, então você está no lugar certo. É só me seguir por aqui para a gente sempre trocar uma ideia, você não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!